Aí ó, esse cara vai... Você sabia que o verdadeiro dono da raca viadinha quem era? É esse aqui, é? É? Por isso que quando ele chegou lá... Chegou quase chorando... Tá valendo, tá valendo... Ele ficou triste... Ele nem respondeu... Ficou triste... Ficou triste... Ficou triste... Pois é... É o verdadeiro dono da raca viadinha aí ó... Não, mas... Tu ninguém achando cara de Paulo, né? É tu, né? Vai a tua larca é boa... A larca é sua... Boa, boa topada... Aqui o outro gato também... E a catinha aí não brinca não... Vai querer matar de parabéns, tá não? Não... Vim aí e pegaram ela, né? Ficou demais do que essa... Uma hora é pra conhecer pra tudo... É... Seus cavalos são ligeiros... Mas ela saiu sozinha... Dois afamados parceiros... Grande Chiquinho Raqueiro... E o famoso Zé Galinha... Aê... Das cidades que vieram... Vaqueiros pra competir... Foi Granito... Bodocó... Araripipubi... Morelândia... Marcolândia... Trindade... Oricuri... Oi... Vaqueiros de Santa Maria... Da Boa Vista e região... Vaqueiros do Ceará... Que tem fama e tradição... Vieram pra lhe amarrar... Mas só fizer espantar... Suas carreiras forem vão... Ei... Viadinha tem história... De enganar os vaqueiros... Sagaz e misteriosa... Pinta de boi mandigueiro... É um tipo de espécie... Que na mata desaparece... Ninguém sabe o seu roteiro... Oi... De Belém de São Francisco... Joel Faiba representa... Uma equipe de vaqueiro... Que qualquer parada enfrenta... Disse a vaque é catingueira... Quarenta e nove carreiras... Mas não completa as cinquenta... Ei... E aí... Já deram uma voltinha aí dentro? Ah... Vamos dar uma olhadinha ali... O negócio aí é grosso... É diferente ou é... Do jeito que mostra na ciúma aí? Diferente... O cinema é uma coisa... E acaba de ver ao vivo... O barco é outra... O negócio aí... A catingueira é brava aí... É a roxa... E a vaca ali... A vaca do homem é boa... Vamos dar uma olhadinha... Estou vendo chegando agora... No Reboca aí... Tem visto só por os vídeos... E vai dar uma olhada... Certo... E a torcida aí... Essas mulheres aí... É as esposas da gente... É... Esposas... Tia... Dormindo aí... Todos os parentes... Mulher... Prima... Tia... Dormindo... Nossos colegas aí... Vai querer deixar abraço pra alguém lá... Alguma... Pessoa que esteja lá... Abraço pro meu pai e minha mãe... Que tá lá... Torçando pra gente... Que dê tudo certo... Beleza... Aí ó... Acho que eu vou estar... Economizando energia ali... Acho que ela tá cansada... Dá uns de pé... Isso é... E a primeira visão da vaca ali... Como é que foi? A vaca é boa né... A visão aqui... Mais cheia da catinha... Mas é assim mesmo... É a brincadeira... É diferente... Já viu aí... Como é... O mato? Não... Aqui é diferente... Muita espinha... Muita linhaça... Tem muito lugar pra vaca passar... E não tem um lugar pro vaqueiro passar... Mas é assim mesmo... Não veio pra quem dá né... É... E aí... O que é a cara aí do mato? Primeira visão do mato aí... Como é que foi? Foi cruel né... É isso mesmo... É isso mesmo... Até uma aqui... Correr... Mas esperava que não é fácil né não... É nada... Não é fácil não... Nem... Na verdade... Nenhum gado de aposta é fácil né... Só bota porque é difícil... Só bota porque é difícil... Eu também... É assim mesmo... Não é só escondido não... Não... O que correu a vaca sozinho aqui até hoje... Só corre se for só... Mas outro... Nem minha mãe fosse viva... E aí... É assim... Aí... Eu quero ver você hoje no desempenho viu... Eu quero que você vá atrás da vaca até onde ela parar viu... E aí Davi... Eu quero ver você hoje no desempenho viu... Quero que você vá atrás da vaca até onde ela parar viu... E aí com a câmera viu... Animadinho estava lá em Caririá Sul... O rei do piseiro... Era ele e o Vitor... É... Era... Quando o drone passar... E o parceiro mais abaixante... Que o engancha... Ele já tem... Ele já tem uma câmera... Poxa... Ele é bom que fique com duas... Já tem uma câmera... Mané... Mané... O Paulo já desceu para lá para os cabos... Então vamos lá... Bora aí... Bora... Bora... Primeiro né... É... Daqui a pouco a carnavia solta... Mas embora... Vai... 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 É... Hoje vai aparecer direto... É... Vai... 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 É... 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 Rafael... Adriano... Monica... É... É... Pode... Pak... É... o cabarrado está pensando na viagem acaba vindo até que é bom acaba vindo animado né é o certo né e um capagoinaz ninguém sabe quem e nós somos a primeira a correr ela a primeira a ir embora esse carro é grande né pode voltar com essa vez não faz medo não tem para o grosso aí não agora vai ser uma experiente olha a experiência do rapaz aí pode arrochar é só o garrancha aí não faz medo não e isso ele vem com jaqueiro viu e aí a teoria dele está certa né é um garrancha de nada né é complicado o ramado é fechado mesmo fechado né é isso é o Chico Brechó chegando aí só na observação os carralos grandes né tem um aí que se chama baladeira baladeira de ficar baladeira de ficar baladeira de ficar baladeira de ficar baladeira de não ator tem gosto de pau tem gosto de pau mas é isso aí pessoal vai querer mojo de lagoa grande de Pernambuco é na carreira aí 57 tava com a viadinha é o boi bordado e o boi fumaça tá em torno aí de 54 carreiras 53 piabinha em torno aí de umas 18 então ele também vai ter a carreira da viada da ventania né com a galerinha é com a revanche né dos vaqueiros Rian é e os outros meninos depois eu vou estar fazendo um vídeo aí pra vocês eu passo aqui que eu já tô no jeito não deixa ninguém dormir não 5 horas da manhã 5 de meia pai eu perguntei se ele ia torcer pro vaqueiro né nós dizemos que a vaque fez 57 carreiras e ele sabe tudo e eu disse não é 56 eu tô acompanhando desde o começo eu me enganei também e é quanta? hoje? hoje a gente era 57 hoje é 57 hoje vai correr primeiro a viadinha e depois aí o bordado eu acho que o banho está lindo tanto de mochada na expectativa aqui pela vaca viadinha só que ele solta bateu o drone lá vem a traca ah é? é a demora deixa ela ir pôndo ela aqui ela se batendo né eu ficava rodando nela viu o cachorro pega a lança e chega aqui vai ter cor também? vai ter cor também? não vem nada aí não vem pra cá não vem nada não vem pra cá vem pra cá eu vou ficar por trás se ela passar ali se ela passar ali eu vou ficar por trás se ela passar ali eu vou ouvir ela não prova de nada ela vai passar aí tudo bem é? eu tô ficando o jeito que tá aí vi? é é eu tô ficando aí direto aí ela nem olha pra mim nem ela nem os cavalos olha o choque atê Pegou Perdeu lá Música Música Tá correndo viadinha Assombro da região Leva madeira no eito Vaqueiro não tem direito De nela passar a mão Música 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 A viadinha Faz cena na fazenda Pitombeira De seu Edilson de mocinho Gente boa de primeira Paulo seu dono Falou que ela já Completou 49 Carreira Música 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 Os dois primeiros vaqueiros Que enfrentaram a viadinha Seus cavalos são ligeiros Mas ela saiu sozinha Dois afamados parceiros Grande Chiquinho Raqueiro E o famoso Zé Galinha Das cidades que vieram Vaqueiros pra competir Foi granito Bodocó Araripipumbi Morelândia Marcolândia Trindade Que orico O que foi Lucas que aconteceu? Não eu sei que eu caí Peguei meu filho Peguei meu filho Peguei meu filho Peguei meu filho Na chuva eu fiquei Mas não se tem nada não meu filho O braço O braço está doendo Eu tenho Eu tenho Tire Tire Vai Cabeixinha de verdade Gostada dos paredes Viadinha Tem história De enganar os vaqueiros Onde é a Melinda? A gente passa daqui Estourando e foi Um rapaz Um rapaz Olha o passado né? É Que na mata desaparece Ninguém sabe o seu roubei Rapaz O 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 Nesse dia 24 vai ser grande a repercussão Pelos tramos dos vaqueiros viadinho vai pro dourão Se eu te represento eu canto E o canal do Valnei Santos fazendo a divulgação É longe Estamos indo Estão feridos? Estão feridos? Estão feridos? O que foi? Estão feridos aí O que foi? O que foi? Ah, meu pai Estão feridos? Eu entendi O que foi? Estão feridos Estão feridos Estão feridos Estão feridos O que foi? Quase, não Nós estamos perdidos Onde é que vocês estão? 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 Acho que eu estou... Quase não passa Liga para a salva Liga para a salva Não tem internet não Liga para nós de Israel Cabeia Seu filho nosso Senhor Nasceu na Virgem Maria Pai do céu Foi crucificado Morte e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado a direita de Deus Pai Todo poderoso Está de vir julgar os vivos e os mortos Crer no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na reflexão da carne Ó Senhor Deus Nossa Senhora das Brotas Muito obrigada Nossa Senhora das Brotas Cadê meu filho? Espírito Santo Meu Deus do céu Ela foi na hora que ela foi entrou Ela caiu O dia estava muito fundo né Puxo Mas o que é o seu mais Onde está a ir pra ela 2h? Ou quem está a ir pra ela? Onde está a ir pra ela? Hoje eu vou ficar aqui Se ela ir pra cá nós também Pois é, vamos ficar E aí, São Marquinhos, como foi aí? Rapaz, é isso aí, né? Sempre vai ter o primeiro dia, né? É um tabu que demorou a ser quebrado, mas o herói conseguiu aí. Bater palma pra esse rapaz que fez isso, né? Essa era aqui em 47ª ou 6ª? 7ª. Muita coisa, né? Tá bom, é assim mesmo aqui. Aí que funciona. Quando eu vim, você se atrapalha daqui, eu bato na redutária. A gente vai pra cá, é assim. É a primeira vez que o cara pega aqui, né? Esse bicho vem aqui, tem esses nomes branquinhos, né? E aí, Rinha? E aí? Vai pegar a ventania hoje? E aí, rapaz, é o que vai correr, não sabe? É, não. Essa bichinha é o subac detente do outro. Cadê que tu é do outro? Os cabelos estão desamarrando ela lá. Vai lá pra cima, Alec? Já tô lá. Bota a câmera na conta dela. Deixa eu botar a câmera. Vai só uma ligeira. Vocês vêm pra cá. Vai pra ela. Vai, cara. Vai com Deus, bichinho. Vai com Deus, Nossa Senhora. Vai com Deus você tá no par. Vai com Deus, bichinho. Vai com Deus. Vai com Deus fazer retato e bom. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. E aí, foi um prazer Valeu, irmão Abos não chegaram atrasados aí Olha aí Dia 22 22 de janeiro Já estamos por aí Valeu, cara Galera de Nova Elândia Marcando presença aí Aí chegaram atrasados Acham que era duas horas, né? Foi, tava marcado pra dois anos A gente veio pra eles pegarem a carreira Mas graças a Deus Os Joaquim já corriam Fui pegar lá no Rio É o mais importante Estão tudo na paz Tudo de bom pro canal aí Valeu 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 Tchau, tchau.